Caso vocês tentem fazer isso e vocês estão com muita dificuldade, tá vendo que tá difícil, uma boa coisa que vocês podem procurar é teste vocacional, tá, gente? O que é um teste vocacional? Nada mais é do que um questionário que vai ter ali várias coisas de preferência, características pessoais que vão estar utilizando essas respostas para tirar conclusões sobre possíveis inclinações e tendências de carreira que você possa ter. Não significa que a resposta desse formulário, desse teste vocacional, vai indicar ali que é um negócio certo, que não, é só isso que você vai fazer, senão ferrou para você. Não, isso não significa isso. Você também tem que ter ali um pouco do, vamos falar assim, de um senso crítico, e muitas vezes os testes vocacionais vão te indicar mais áreas e coisas relacionadas que você pode estar fazendo, e aí com base nisso você tira as suas próprias escolhas, né, pensando ali também nos seus objetivos de carreira. O teste normalmente vai estar falando ali sobre áreas que são mais do seu estilo, que são mais alinhadas com a sua personalidade, sobre as coisas que você gosta de estudar. Mas você também tem que ter esse senso crítico de saber, tipo, tá, esse resultado que eu tive faz sentido. Então tem que ter um pouquinho desse filtro. Muitas vezes vocês conseguem achar alguns que são próprios, assim, na internet, mas se você quiser muito, assim, uma coisa mais confiável e tudo mais, normalmente é um psicólogo que vai acabar fazendo isso com você, tá bom?